Música Eu comecei a estudar não só como a gente comunica a ciência, quais são as maneiras mais eficazes, o conteúdo, a forma da divulgação científica, mas comecei a estudar o que as pessoas fazem com a comunicação da ciência, com as informações que recebem, com o conhecimento e descobri uma coisa interessante, que eu estou chamando de Sociologia da Gambiarra. Sabe quando um esquitista usa uma escada para transformar ela de uma coisa de segurança, onde você se segura, numa coisa de fazer acrobacia, portanto perigosa? Ou seja, mantém o objeto como foi criado, mas reinventa completamente o uso? As pessoas fazem isso muito com a divulgação científica. Música Esses temas de pensar como as pessoas de fato usam, como se apropriam do conhecimento científico, estão muito ligados também ao nosso contexto contemporâneo. Antigamente os canais clássicos de transmissão de cultura científica, de difusão dessa informação científica, eram muito limitados e bem definidos. Era a educação, a escola, a formação escolar e a mídia, o jornalismo, a divulgação científica, a imprensa. Hoje em dia os locais de produção, de circulação, de apropriação do conhecimento se multiplicaram enormemente. E em particular, na comunicação da ciência, existe hoje cada vez mais a possibilidade de usuários públicos da comunicação científica produzirem e circularem informação entre si, sem necessariamente passar pela intermediação de um divulgador profissional, de um educador, de um jornalista. Grupos de pacientes organizados e que sofrem de doenças crônicas, por exemplo, sobre as quais existem terapias controversas, muitas vezes decidem se auto-organizar em rede e trocar entre si informações sobre quais são as terapias que eles acham mais eficazes, quais são os médicos mais profissionalizados para isso. E isso está se repetindo no campo dos movimentos sociais, do movimento ambientalista e de outros grupos sociais que se organizam e circulam a informação entre si ou às vezes produzem dados alternativos. Grupos ambientalistas podem decidir produzir dados alternativos sobre o impacto ambiental de uma obra, sobre os efeitos da deflorestação, às vezes encomendando para cientistas isto, ou às vezes encomendando para as próprias comunidades locais, ajudar eles a descobrir, produzir dados sobre esses impactos. Estes fenômenos, obviamente, criam novos desafios, novos problemas, tanto para as comunidades profissionais, dos comunicadores, dos divulgadores, dos educadores da ciência, quanto para os pesquisadores. É um grande desafio conseguir estudar esses fluxos de informação deslocalizados, distribuídos, e, obviamente, cria tensionamento também com a comunidade científica, às vezes, porque um dos efeitos dessa capacidade de produzir e circular informação de forma auto-organizada é, por exemplo, que se multiplica também a circulação de boatos, de fake news, de notícias falsas, não necessariamente passando pela mídia, mas, às vezes, por canais de redes sociais como o WhatsApp. Esse é um problema bastante grande, obviamente. Então, na Europa, por exemplo, estamos tendo um problema de movimentos críticos à vacinação e muitos dos quais são alimentados por notícias que foram demonstradas falsas. E é muito difícil modificar esses fluxos, uma vez que se gera um boato que circula pelo WhatsApp, por exemplo. Normalmente, a reação de muitos intelectuais, cientistas e políticos sobre esse problema das notícias faltas é culpar, de um lado, a ignorância dos públicos e, de outro lado, a mídia. Seriam jornalistas que não estariam fazendo um bom trabalho, seria o público que, por ser ignorante demais, cai mais facilmente vítima de notícias irracionais. Na verdade, nas minhas pesquisas, na pesquisa de outras pessoas, a gente está vendo que não se trata apenas de um problema de falta de conhecimento, de falta de informação. Por esse processo que eu estou estudando, da gambiarra que as pessoas fazem entre valores, crenças, nós, na verdade, tendemos a escolher no que acreditamos. Uma vez que nós sentimos que precisamos acreditar em algo que nos legitima, que nos justifica em nossas raivas, em nossas relações de poder, em nossos ódios contra determinado grupo, em nosso preconceito, todas as informações que conseguimos achar que confortam nossa raiva, que justificam nosso ódio, tendemos a considerá-las verdadeiras. E todas aquelas que desmontam, é o chamado debanking das notícias falsas, foi demonstrado que funciona muito pouco, porque quando você tem uma crença embasada em valores morais, não é suficiente mostrar a informação correta, verdadeira, para que você mude de ideia. Está um processo muito mais complexo e não se deve apenas a uma falta de informação. A solução simples de vamos fazer informação mais rigorosa, assim as pessoas vão parar de acreditar nessas coisas, é uma solução que não funciona. O que precisa é aprender a entender como que as pessoas precisam incorporar seus valores, suas necessidades nas informações, e não apenas oferecer informação mais rigorosa, que isso é uma hipótese extremamente naif no contexto da internet atual, onde as informações simplesmente vão estar lá sempre e todas, de todos os tipos.